Bem, eu acho que o CFK é o futuro do rap, do rap angolano. E mais que o futuro do rap angolano, acho que ele também é, para mim representa a próxima geração, não é? Acho que é a geração que segue a minha. O CFK está a dizer coisas com uma eloquência, com um conhecimento de causa que eu só consegui atingir depois dos 25 anos e ele representa mesmo a próxima geração. As pessoas que vão chegar mais cedo ao conhecimento, da mesma forma como nós chegamos mais cedo que os nossos antecessores. Então, CFK, um em um milhão. É um álbum que vocês têm um milhão e um motivos para comprarem, para consumirem. 26 de junho, 26 de junho, CFK, Angola, Manoza Gaia, Moçambique, muita paz, povo no poder. Obrigado Atacou 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 We Atacou le